Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal, tá? Aqui em casa estamos todo mundo bem, graças a Deus vocês como é que estão? Bom gente, vou gravar um pouquinho pra vocês aqui, né? Do meu dia, tá? Eu vou mostrar pra vocês também a minha plantação aqui, né? Meu pé de abóbora, tem o tanto de abóbora que já tem ali, gente do céu Já arranquei umas duas abóbora de um pé ali, né? Tem outra pele que tá dando mais abóbora, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E a plantação de abóbora, tá? Então eu espero que vocês sejam bem aqui em casa, estamos todo mundo bem, tá bom? Então, sigamos com relação e bora lá, né? Pro vídeo Bom pessoal, vou mostrar pra vocês, tá bom? Pra vocês verem aqui como é que tá o pé de abóbora Eu já arranquei abóbora aqui, só que eu não mostrei pra vocês não Vou ver se eu deixo um vídeo ou uma fotinha aí, tá? Esse aqui, a sua ideia já tá... já tá ficando amarelo já, gente Vou entrar aqui pra vocês, tá? Pra mostrar pra vocês Tem, se eu não me engano, acho que é mais três abóbora aqui Ou quatro nesse pé aqui, tá? Ali, ó Aqui pra vocês verem Olha o tamanho da abóbora, gente Olha aí Abóbora, tá bom? Ali também tem mais uma Bem aqui Vou mostrar pra vocês Aí pra vocês verem Olha o tamanho Tá? Desse pé aqui eu já arranquei duas abóboras Tá? E bem por ali também tem outra Só que ela tá mais escondidinha E eu vi ela esse dia Eu descobri ela Ela tá bem por ali assim, ó Tô com o tripézinho aqui na mão Tá bom? Aqui pra vocês verem E aqui também tem outra, ó Bem aqui escondida Olha lá Não sei se nem dá pra vocês verem Tem que tomar cuidado Tem bicho aqui Cobra, né? Mordimento Ali, ó Acho que dá pra vocês verem aí, né? E ali também tem outra Mas esse aqui é o pé de abóbora, né? O que deu primeiro a abóbora Foi esse pézinho aqui Que deu mais abóbora, né? Agora tem outro Esse aqui é um pé de quiabo, gente Quiabo que é bom ou nada O bicho tá só crescendo Mas nada de quiabo O gatinho tá quebrando as gaia dele Aqui vocês viram também Mas tem um bom quiabo Que é bom e não dá nenhum Deixa eu ver se tá aí aqui a outra abóbora Tá aí meio escondida aqui Mas eu acho ela Aqui, ó Aqui uma Ali tem outra Aqui tá cheio de abobrinha também Esse pé aqui Tem muito escondido Agora esse aqui Tem outra Esse aqui também tem abóbora Esse aqui já é outro tipo de abóbora, tá bom? Não sei qual que é essa abóbora aqui Mas depois eu pesquiso aí Agora esse pé aqui Tá cheio de abobrinha assim, ó Aonde você vai Tem essas abobrinhas Aonde você vai aqui? Tem uma coisa que tem Um casinho de formiga Não pisar em cima Milho também Aí pra vocês verem Abobrinha aqui Tem bastante essa abobrinha Aí, ó Pra vocês verem Como que tá meu pé de abóbora Lindo, 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 lindo Bem por aqui Tem abóbora também Escondida nesse mato aqui, né Pra ali também Tá cheio de abóbora Que eu vi Eu fui lá Porque eu tava olhando É caçando Que tem abóbora Pra mim já Memorizar, né Quando for pegar Colher Já sabe onde que elas estão Olha aí também, ó Olha aí Que linda Linda, 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 linda Se brincar hoje Acho que não vou gravar nada não Vou mostrar mais A minha plantação aqui mesmo Aqui tem mais abóbora Ui Pra vocês verem, ó Mais abóbora que tem Ali também tem outra Cheio de abóbora aqui, gente Cheio, cheio, cheio mesmo Tem abóbora Tudo quanto tem lugar aqui Tem abóbora Escondido Ó o lote Grandão Ali a casa da minha sogra Aqui nós prontou milho Só que umas galinhas, né Vê aqui Que tava comendo os milho Nossa Pensa Aqui pra vocês verem Ó o milho aí O que elas não viu, né Já tá tudo grandinho Agora o que elas viu Nossa, elas comeu tudo, gente As galinhas aqui É gostosa Pensa nas galinhas abençoadas Tudo que a gente planta Elas comem Nossa Ai, nós também Tá criando galinha Ali também tem abóbora nascendo Nossa Aqui já tem um gusmizinho Mato Falta aqui Mas, porra Acho que não vai tacar veneno aqui não Acho que vai Acho que ele pode tacar veneno Ui Vou passar aqui Aqui é Mostrar pra vocês As nossas galinhas Que nós tá criando Tá criando Algumas galinhas aqui Pra vocês verem Vou arrumar esse negócio aqui Esses dois pintinhos aí Era um pintinho Eu ganhei ele bem pequenininho Pintinho Eu ganhei em novembro Dia 15 de novembro do ano passado Já tá grandinho Aí ali tem aquele galo ali Que a vizinha deu pra nós E aquelas duas galinhas lá também As duas de lá também Foi a vizinha que deu E essas outras duas de cá Daqui assim Minha sogra que comprou Tá Então nós tá começando A criar galinha aqui Deus quiser Logo tem porco também Logo nossa criação aumenta Né Deus abençoar Já tá abençoando Né Mas nós crer que nós conseguimos Aí tá aí Nossa criação de galinha Dá trabalho Mas é bom né A gente poder criar Nossos próprios animais Né Os bichinhos É bom demais na conta E aqui hoje Hoje amanheceu chovendo Aqui Agora O sol tá meio assim Né Mas hoje que foi chuva Mesmo Ontem também foi dia suboso E hoje também Né Aí é que tá assim Ó Deixa pra vocês verem Agora eu tô indo ali No fundo Né Do quintal Vou me mostrar O pé de cajazinho Pra vocês Tá bom Já tem alguns cajazinho Ui Vou mostrar pra vocês Alguns cajazinho Que já tem lá Lá no fundo Peguei Peguei algumas semanas passadas Tem que forrar lá Né Jogar uma lama Pra tirar Né Separar Do bom Do que não é bom Né Nossa Aqui tá cheio de maio Tem que tomar cuidado Né As meninas Estão lá assistindo Deixando Assistindo Porque senão Elas vêm pra cá E aqui também É cheio de espinho Aí pode Mascar elas também Né Tô quase chegando Gente Olha pessoal Tá cheio de cajá Aqui Onde chove Cajazinho Né Olha aí Onde choveu Hoje também choveu Olha o pé de cajá Esse aqui Ó Esse pé E o pé de cajá Esse pé aí Que é o pé de cajá Pra vocês verem Tão de cajazinho Que já tem Aqui E aqui Parece que vila lama De quando chove Agora tem como nem Reparar o que É bom Aqui Aí Tá caindo Aí Pra vocês verem O cajá Olha o tamanho Disso Tá caindo O cajá Aqui Porque eu tô escutando Olha o tanto Que judiação Olha Trouxe nem sacola Também Então eu ia pegar Os de cima Aqui Em sacola Eu trouxe Bom pessoal Ali tá o pé De cajazinho Né Aí tô aqui Vem se nasceu As mandioca Abóbora Melan Melancina Pouso um bocado De coisa aqui Aí nasceu uns Aqui ó Fiquei Nem sei o que que é Gente Só quando tiver Maior mesmo Me dando Alguma coisa Né Pra me saber Mas aqui ó Tem um pézinho De mandioca Aqui tem outro Bem pequenininho Nascendo E por aqui segue Né Por aqui Vai ir pra lá Tudinho Aqui ó Já é o final Já da nossa Nossa casa Né Essa cerca aqui Aqui já é a igreja No fundo Aí pra lá Já é nosso Né Aí que nós plantamos Mandioca É Paralhinha Plantou milho Meu esposo Plantou milho Pra cá também Ó Mandioca Abóbora Melão Melancia Tudo nós plantamos Aqui no meio Gente Então se nascer Aqui né Vai ser muito bom Aí outro Pézinho Mandioca Mandioca Nós plantamos Muito Mandioca Só que Só tomando Só alguns Pézinhos Aqui Não sei se vai Nascer ainda Né Bora esperar Né Se nascer Vai ser muito Bom também E ali o pé de cajá Né Como você já viu O pézinho de cajá Tava lá Aí eu saí Que eu fui lá em casa Chegou um homem lá Né Chamando meu esposo Aí eu voltei aqui Pra me ver As outras coisas Né Que foi que eu plantei Não vim cá mais Aí eu tô vendo Tô achando Algumas coisinhas Aqui já Bem grande Né E é isso Aqui também Tem o pézinho De mandioca Escondido Esse esposo Tá batendo veneno Aqui antes Mas onde choveu Eu nem sei se vai fazer Perfeito Olha o pézinho De mandioca Aí ó A gente bateu veneno Nesse mato Aqui Pra prontar mais milho Pra vocês verem A lagarta Já tá tomando de conta Mas é isso Ele tem um macaquinho Bem lindo Mas não dá pra vocês verem Não Pulando as caixas Ali Não dá pra ver Não Mas é isso Eu vou embora Fazer comida Então Quase na hora Fazer comida Já né Já Não Já passou Da hora Né Aí eu vou lá Aquela menina Tá lá E é isso E aí Outro pézinho De mandioca É isso Pessoal Pra você ver Como que tá lindo Aqui Acho que vai chover Mais tarde De novo O solzinho Agora esquentou Né Como eu falei Prontou o feijão Também Gente E a minha sogra Jogou feijão Aqui também Nós jogamos Um bocado de coisa Nessa roça Aqui Agora Coisa tá nascendo Agora os mi mesmo Nossa Os galinhas Comeu Os mi tudinho Me dá uma raiva A gente planta As galinhas Lá Comeu os oi Dos bichos Só come os oi Aí o que elas Não viu Tá bem grande Já Agora que elas Se enxergou Tá tudo comida As foinhas Mas é assim mesmo Né É isso Agora eu vou lá Pra casa Que o sol esquentou Vou fazer almoço Tá bom Bora Simbora Pessoal O que que eu peguei Hoje A ata Aqui em casa É cheio de pé de ata Peguei Essas três Atinhas Aqui Ele que já tá no ponto Né Porque as duas Que eu já vi De manhã Pra vocês verem Aqui Minha horta Que não deu muito certo Né A abóbora Tomou de conta Os pés de pimenta Também Tomou de conta Olha aí O tanto de acerola Mas o pé Lá no alto Isso Tá começando a chuviscar Aqui Aí Dá pra escutar Um barulhinho O pé de pimenta Tava cheio de pimenta Esse dia Aqui É pimenta malagueta Malagueta Aqui tem É muito Malagueta Aí O pé de pimenta Cresceu muito Também De um dia Pra cá De uns meses Né As pimentinhas Aqui ano Que tinha o coentro Essas coisas Cebolinha Mas Quando eu fui pra Goiânia Aqui Caso ficou sozinha As galinhas Entrou Que acabou com tudo Aí não deu certo Tem que comprar Mais cebola Replantar os coentros Mas tá assim Aqui Aí Dando chuvinha E o pé de acelola Carregadinho Bom pessoal Aqui tá chovendo Também já tá tarde Depois daquela hora Não fiz mais nada Acabei de lavar Louça Aqui do almoço Tava limpando fogão Também E aqui ó Chovendo Gente Olha que chuva Maravilhosa Que chuva Abençoada Aqui tá assim Tem pichuoso Vem demais Esses dias Aqui né Mas é assim mesmo Né Manda chuva Que tá precisando